E uma indústria de embalagens de Anápolis foi alvo de seis mandados de busca e apreensão. A suspeita é de sonegação de, olha só, 200 milhões de reais em impostos. A indústria de embalagens, alvo da operação Desembalo, fica em Anápolis. Mas de acordo com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, formado por integrantes do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil, da Procuradoria do Estado e também da Secretaria de Economia, a empresa, que deve 200 milhões de impostos ao Estado de Goiás, tem outras empresas em nomes de terceiros em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Nos últimos oito, dez anos, esse débito vem acumulando. Essa empresa já fez alguns parcelamentos no passado, não continuou pagamentos, os parcelamentos foram denunciados e os débitos estão todos em aberto, seguindo a execução. Para o Comitê, os donos da empresa, que acumulou essa dívida ao longo de dez anos, abriram outras empresas que funcionam de maneira saudável no mercado. Assim, a dívida não era paga e o trabalho não era prejudicado. Enquanto a dívida crescia, foram constituídas outras empresas. Essas empresas hoje, que atuam de maneira saudável no mercado, que até então não tem dívida tão estratosférica quanto essas, ocultam o patrimônio que se furta e deixam de pagar o débito tributário perante o Estado de Goiás. Então, eles fazem uma confusão patrimonial, ao mesmo tempo que ocultam esse patrimônio do Estado, para deixar de saudar esse débito tributário. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos e os documentos apreendidos servirão como prova da confusão patrimonial existente no grupo. A família já teve bloqueio de bens. Tem uma empresa, inclusive, que é de administração imobiliária, construtora e incorporadora imobiliária, que ela não tem atividade. Então, a maior parte do patrimônio que nós identificamos até o momento está vinculada a essa empresa, que à época foi constituída por adolescentes, os netos, no caso, os filhos dos empresários, que são netos do fundador da empresa. Então, eles utilizaram diversos expedientes para poder se furtar o pagamento desses tributos. A operação desembalo continua e os donos da empresa podem ser indiciados por falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária e podem pegar até cinco anos de prisão.